Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF 1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana vocês são juntos. Vocês não perdem por esperar a qualidade desse bate-papo. Duas feras, duas referências em recuperação de lesão, meio acadêmico e na mudança de vida de toda a nossa sociedade. Trago hoje para um bate-papo Daniel Leão e Igor Tavares. Galera, gratidão por vocês estarem comigo. Todo mundo que está aqui vai ganhar muito em escutar vocês. E deixo a palavra para que vocês possam falar com todo mundo. Olá pessoal, a gratidão é toda minha, não só pelo convite, mas por poder falar de Educação Física e para Educação Física. Profissão essa que eu sou apaixonado desde o primeiro momento que eu pisei na faculdade. Então estou aqui à disposição para trocar muita ideia bacana e técnica com vocês. Obrigado pessoal, agradeço o treto pelo convite, tá? É um prazer estar aqui, é inarrável, né? E falar de Educação Física é uma boa, desde os 5 anos de idade, né? Então eu escolhi lá atrás. Logo, muito obrigado, muito obrigado Jorge, a estrutura é fantástica, estou de parabéns. E é isso. Esses 5 anos eu nem sabia, vamos lá. Bom, todo mundo, eu acho que é interessante quem está assistindo a gente, porque uma das linhas mais fortes que vocês trabalham é a recuperação de lesão. Então você é profissional de Educação Física e que está começando a assistir esse vídeo, não pare por aí, vamos ficar juntos até o final. Bom, antes da gente entrar em profissão e tudo, vamos conhecer quem é Daniel Reão e quem é em corta-vaz, né? Essa história dos 5 anos, eu particularmente não sabia, porque é curioso. Você aprendeu, né? Então e agora ela está contigo. Não, cara, eu para ali e para cá eu fiquei pensando quando a Educação Física entrou na minha vida, né? E eu percebi que foi uma escolha da minha mãe, por conta da minha mãe, por controle, né? Por controle de quê? Dois filhos de homens, sem pai. Então a Educação Física, ela veio para quê? Delimitar um auxílio a ela a ajudar a criar a gente, a da educação, a da relacionamento, que é uma das funções, por conta da Educação Física. Que a atividade física em geral, o esporte em geral... E ela tinha essa visão dobro de um profissão. Que bacana isso, hein, cara? Eu dei de 5 anos, tanto que, um parêntesezinho, eu na faculdade, eu sem querer conheci o filho do meu professor de natação quando eu tinha 5 anos. Caramba! Ele veio nas fotos e eu, conheço seu pai. Fiquei naquela, printei, mandei na minha mãe e ela, seu professor de natação, tem 5 anos. Porque eu comecei com uma nitidade, 5 anos, é minha memória. Com um ano eu comecei a nadar, né? Por causa de um kit, com 5 na natação. E aí veio esse amor pelo esporte e passei por tudo, né? Acho que a gente está gravando aqui no Tampurã, não sei se o pessoal sabe. É o meu reduto. Então, vi a adulto aqui, eu passava de bicicleta, passava a pé, eu quero ser esportivo. Com 7 anos, judô, karatê. Aí vi pro ser esportivo, me acho que na Silva, que é referência na parte de base esportiva. Todos os centros olímpicos do Rio de Janeiro foram baseados em cima dele, eu estou o primeiro. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Dança de salão, isso até os 13 anos, né? Dança de salão, handball, natação, tênis, squash, handball, apareceu das festas. Então, isso me deu um amor, assim, pelo esporte, que veio comigo, né? Até hoje, né? Olha que surpreendente, cara. Às vezes a gente escuta que a própria família, às vezes, não apoia, né? Vai escutar daqui a pouco. Cara, que fantástico isso. Muito bacana. Pois é, vai escutar agora. Então, solta. Solta esse rugido. Vou escutar. Olha, 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 olha o rugido. Pois é, cara. Quando eu falei que a educação física, eu sou apaixonado desde que eu entrei na faculdade, é porque a educação física, de fato, foi nesse momento. O esporte está comigo, assim como eu esteve com ele, em todas as áreas, desde muito pequeno. Eu praticava tudo. Na época que eu fui militar, eu competia remo, futebol, futsal. Vôlei, isso sempre foi assim desde a época escolar. Então, o esporte foi muito presente na minha vida. Só que, paralelo a isso, eu era um bom aluno na escola no que diz respeito a rendimento e rendimento, porque o comportamento dizem as diretoras, que eu era muito agitado. Mas hoje eu entendo, me dava um pouco o estímulo. Eu entendia muito rápido as coisas e falava que eu queria fazer o quê? O pagode das coisas. Enfim, hoje, como professor, eu faço diferente. Mas, passando por isso, por ser muito bom em matemática, o que é a sociedade? Eu falo muito isso lá com os meus seguidores no meu Instagram, eu falo muito isso com os meus alunos na universidade. Os pais, eles tendem, dentro de uma sociedade nossa, a seguir aquelas três profissões, que é a engenharia, o direito e a medicina. Como eu era muito bom em matemática, engenharia. E aí, foi a pressão, pô, cara, você tem que fazer e tal. E aí, eu fiz vestibular, quando eu acabei de ser do médico, para a engenharia, passei a vestibular para a engenharia. Pressão dois, que é muito comum nas famílias, ser militar. E aí, fiz prova. É um momento, né, de decisão, né? Fiz prova, entrei lá e acabei optando para ir para o meio militar primeiro, não fiz a engenharia. E lá no meio militar, eu descobri, não só a educação física, eu descobri a educação, eu descobri a minha vocação para professor. E, na verdade, eu não descobri, me contaram. Os meus colegas falavam, Daniel, não é possível, cara. O professor entra aqui e dá uma aula de três horas, a gente não entende nada. Ele sai, tu vai para o quadro em dez minutos e a gente entende o que o cara falou. E eu falei, pô, que bacana. Isso até que um dia um amigo meu... A didática já aparecia aí, né? É, até que um dia um amigo me falou, Daniel, tu tem que dar aula, cara. Aí eu... É, então tá. Tem que dar aula. Gostei disso, 18 anos, né? Quando terminou aquele período na marinha, quando terminou aquele período inicial do meio militar, aí voltei e falei, vou fazer a minha faculdade. A gente tinha que ser à noite, particular. E aí, quando eu sentei para me inscrever no vestibular, eu falei, e agora? Você é professor de quê? Mas ainda estava a engenharia... Não. Você era no forçado da tua cabeça, não? Não. Então, a engenharia morreu. Morreu. Então, você é professor de quê? A gente tinha na minha cabeça matemática e educação física. Porque eu era do esporte, praticava tudo, amava esporte. Então, matemática era bom. Só que eu pensei, eu falei, cara, eu me conheço. Você tem uma coisa que eu não consigo, e até hoje eu sou, assim, muito inquieto. É, você é muito. E aí, eu pensei, cara, se eu fizer matemática, eu vou passar toda a minha vida numa sala de aula. Se eu fizer educação física, eu tenho uma amplitude disponível para mim? Eu falei, é isso. E aí, me inscrevi em educação física. Eu, Daniel Leão, sem minha família saber. Ó, estou cursando educação física. Ah, mas beleza, ele é militar. Tranquilo. Já satisfez a família. Minha mãe chorava, quando me viu de branco a primeira vez. E aí, eis que termino a faculdade e peço baixa da Marinha. Para seguir na educação física. E, graças a Deus, o coração... Quatro anos foi tranquilo, né? Quatro anos foi tranquilo. Naquele momento, eu percebi que minha mãe estava bem de coração. Mas, eu falo isso com muita alegria, muito orgulho. E aí, falo agora para vocês, profissionais que estão assistindo, estudantes, quem é da área de educação física. Eu hoje, 17 anos depois, não tive um ano sequer. Ou um minuto sequer que eu me arrependi da decisão. E um minuto sequer que eu estive pior do que a época que eu era militar. Tanto financeiramente, quanto feliz. Isso é bom demais. Eu fico imaginando como é que você falou com a sua mãe. Mãe, me formei! E você teve essa questão também de outra faculdade, não? O quarto foi um pouquinho de estourão dele. Minha mãe já me deu muita coisa. Minha mãe e meu irmão, né? Desde 25, né? Desde 25. Eu saí daqui de centro esportivo, né? Legal falar isso, como a importância desse centro. Eu saí e fui selecionar até para o Vasco, né? Então, eu joguei basquete no Vasco, dos 13 aos 14. 15 anos, foi para o Fluminense. Joguei no Fluminense. E foi em plurigrafo. Então, o esporte veio assim, muito grande, com 15. Eu falei, bom, tenho que fazer uma cirurgia. Ficou uma cirurgia de mandíbula. Minha vida mudou um pouquinho mais. Falei, bom, eu sou bom no Vasco, é tão bom assim. Vou lá dar isso aí. E vou só estudar. Junto com você, sou muito bom em matemática, modéstia, parte. Sempre fui muito bom. Português, o negócio... Essa parte é só com eles, tá, gente? Dá uma quebrada. Se me permite, isso faz diferença na área que a gente trabalha, quando a gente tem que ver muita biomecânica. Exatamente, exatamente. E a matemática, como você, eu tive uma dúvida. Uma dúvida muito grande, né? Eu estava no período segundo, período segundo, sempre teve uma base muito brilhante para tudo. Um bom exemplo disso foi que, pô, 85% dos formandos de terceiro ano do meu setor, do meu colégio, passou para o meu estímulo lá de primeira. E se essa história é legal, sem querer eu fui um deles e não soube, né? Essa história é bem interessante. Foi aprovado, eu não sabia? É, é. Então, como você, eu sempre tive um sonho de fazer educação física, mas tinha matemática e economia. Já gostei de economia, desde os 14, 15, lia valor econômico, procurava professores de matemática para saber algumas coisas, então eu fiquei nessa. Então, o meu sonho mesmo era fazer o quê? Bom, vou fazer as duas. Sobrava... Economia e educação física? Sobrava, eu vou fazer as duas. Olha aquela, né? 18 anos, você quer o quê? Acha que pode tudo? É, faz estudar. O período segundo é uma base muito grande para a gente. Com isso, o esporte continuava, com o basquete, porque eu fui campeão de OESC, de EF, de o período de segundo, são esportes muito para a minha vida, né? Veio vestibular. Fiz vestibular, mando te formando, muito legal. Não vou passar, né? Só curtir? Não vi não. Meu amigo Vitor, estava com ele no telefone de alogia, ele, cara, na época, né, galera, na época não era celular, era folha dirigida. Ele te ligou rapidinho, porque eu posto o telefone, a cara é dessa. Só o cara é da cara, o abraço. Olha o olho. O cara estava fazendo papo no telefone, já era mais jovem. Na época, um cara, ele, eu fiz o Facebook, eu fiz, fiz da Economia lá, mas não passei, né, Vitor? Não passei para nada esse ano, eu não estudava que nem ele. Não dá teu número de inscrição para eu dar uma olhadinha aqui. Aí ele, bateu no papo, Igor, o que passou, ele? Está aqui. Isso é tipo a convocação da seleção, né, cara? Não. Mãe, passei, passei. Vitor, Vitor, ei, vem aqui lá quando? Eu não ia lá roupa para a folha dirigida, tipo, à noite. Aí ele, então, ontem, até hoje. Caraca! Vocês conhecem o filme, da nossa geração conhece, o filme é bem que borboleta, né? Sim. Eu estou aqui por isso. Eu costumo dizer que eu estou em educação física, além do amor, né? Nesse momento aqui, eu estou por isso. Naquele momento, minha mãe, meu filho, e agora? Atestado médico, vamos na UERJ, vamos abrir processo, cartas de deputado, de um jeito. Nada. Negado. Ela me olhou, né? Nunca te deixava trabalhar. Agora é contigo. Agora, vai fazer o quê? Eu falei, agora é questão de honra. Agora é honra, eu vou. Ele foi pronto. Fiz o quê? Estudei que nem um louco. Trabalhava, porque ela me falou, agora vai trabalhar. Estudei à noite, estava à noite pra caramba. E, passei tudo. Passei tudo, passei o ESCO economia, o FRJ economia, não, o FRJ educação física, e rural educação física, mas era integrado. E a minha surpresa, eu tinha uma nota de ProUni um pouquinho baixa, de Enem, na época, o Enem que eu dava a porta pro ProUni. Eu fui primeiro ProUni, uma nota 94, então de 100. Uma nota bem considerável, a nota de corte de medicina era da 89. E falando em família, o senhor e o meu irmão sempre fui fazer medicina. E ele fez um ótimo psiquiatra, então, ele falou, tu vai fazer medicina, cara. Ou seja, tu dava com a nota pra fazer medicina. Pra fazer medicina, eu vou ler. Economia eu tenho um ano. Educação física eu amo mais ainda em minha vida, desde os 5 anos. Acho que eu vou fazer medicina. Não. Aí no ProUni, que é onde eu tinha essa nota, essa nota de corte, que não é que nem hoje, na época, eu botei educação física na Castelo Branco. E, mais uma vez, brincando com a Modestra, primeiro, no 94, meu lugar no Brasil, educação física, eu falei, cara, legal. Feito um tabu de dinheiro, feite bronca, de manhã, economia não erge, à noite, educação física na Castelo Tão. Vai ser mole? Galera, vai ser mole. também que foi, mas não deu conta. Educação física, como a gente lá no passado, não hoje, lá, as indígenas da Rádio, vamos no pôr. Bora, bora. Primeiro período, veio, fiz as duas, passei em tudo, e aí, ué, agora eu tenho que escolher. Agora é o amor. Primeiro período, já fui fazer e a Ferdi. Se pegaram aí, e a Ferdi, Cabo Frio? E a Ferdi. É maluco isso? Primeiro período, e a Ferdi. Fui lá, não quero saber, se é isso mesmo que eu quero. Vai contar as histórias. Não, gente, pelo amor de Deus. só fiquei preocupado. É, é, é. E a Ferdi, eu só falo de folha. Essa é ser boa. Nossa. Irmãos. Fui, vira. Cheguei na Ferdi, quando eu vi aquele mundo, que eu vi que eu podia, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o Ministério de Bariátrica, na época, eu vou acelhar. 2005, isso. 2005. É, quase 20 anos, né? Bariátrica, eu estava iniciando, eu falei, cara, estava na cena. Decidi, decidi, eu também. Decidi, decidi, eu vou ficar aqui, não quero outra vida, quero ser aqui para mim, e desde então, né? Fui na faculdade, fui vendo, fui vendo como aquilo me dava prazer, e assim, cara, impressionante, me apaixone cada dia, parece brincadeira, né? Eu acho que a parte da didática, ela vem na faculdade, com alguns professores meus falando, quando eu apresentava trabalho, principalmente que esse trabalho, meio, sete, um nosso, né? Falando, vai, não faço, não explico não. Que é, tipo assim, e, caramba, tempo de surpresa, amanhã é a apresentação. Tem que fazer hoje, fazer amanhã. Eu fazia de uma forma muito didática, muito prática, porque eu trouxe o papai, disse, caramba, que legal, sua apresentação foi muito boa, e me fez essa questão, é, quem sabe, eu não posso também, dar aula, não só do esporte, da atividade física, dar aula, mas dar aula, realmente, com ensino superior, vir alguma coisa para dar curso, e isso me avançou lá atrás, devagarzinho, e veio, né? Aumentando, né? Eu acho que é um prazer do caramba. Eu acho que, olha a riqueza desse bate-papo, gente, porque, o que eu acho fantástico, e é o exemplo de vocês dois, a decisão foi pelo amor. Sim. Então, você teve a chance de ter dinheiro, fazer muito dinheiro, como antigamente era isso, só faz dinheiro se for medicina, e aí atua pelo amor. E a tua frase foi muito importante, eu acho, para que todo mundo esteja escutando, porque não tem um jeito que você arrependa. E está muito claro no olho de vocês dois, que a paixão é presente, em todo o tempo, né? E aí, aí a gente pode ir para um caminho, antes da gente chegar lá, No técnico. É, no grosso. Formou, graduou, sua mãe quase infartou, sua mãe deve ter ficado feliz, porque ele teve a valer. Como é que entra no mercado? Como é que foi essa... Vocês foram para o esporte? Porque os dois foram atletas, né? É, é. Tem muito tempo. Um monte de tempo. Muito tempo. Não. Está dentro dos anos 2000 ainda. Dove em cinco. Está no centro. Está no centro. E aí, cara, em dois meses, eu já, eu fui atleta a minha vida toda de futsal, né? Bom? É, dizem que o Leão jogava bola. Você pode ter uma coisa a ver. Dizem que o Leão é bom de bola. Eu fiz um monte. E aí, joguei futsal a minha vida toda, em paralelo, o cara, na escola eu competia atletismo, vôlei, handball, natação, aí na marinha eu competi de remo, o carro de guerra, era o esporte. Competição, 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 o esporte, né? Competição, o esporte. Mas, meu esporte era futsal. E aí, eu ainda estudando na marinha, seleção de forças armadas, seleção da esquadra, marinha, jogando pela marinha, ficava ali no Cefão, igual jogador de futebol, jogador de futebol, e a galera está ralando lá, na marinha, rapaz. Atleta tem uma, um batalhão diferencial. Enquanto está lá, quando volta, todo mundo lenta. Chegou, chegou, estava jogando a bola, né? Mas, isso aí faz parte. E aí, nesse período, foi onde eu tive minha lesão de ligamento cruzado anterior, em menisco. Eu estava numa... Na foca entrada? Não, na verdade, foi uma final, de um campeonato antes, do Mundial de Forças Armadas. E aí, eu dominei uma bola, para quem entende de futebol, aí vai entender a interpretação. Eu dominei uma bola, na posição de pivô, de costas, e aí, quando eu girei para bater a bola igual, era uma final, jogo um a um. Eu girei, passei pelo cara, e vi o gol inteiro na minha frente. O cara me deu um empurrãozinho. Nesse empurrãozinho, eu já, com chute armado, falei, final, um a um, não vou cair. forcei para bater na bola. Quando eu forcei, mecanismo de lesão, de ligamento cruzado, pé preso, rotação, e aí, LCA e menisco medial. E aí, meio militar, não, não consegui chegar na bola. Não, mas podia ter batido, mas não foi, não consegui chegar. Dali, eu já caí, joelho, pum, cadeira de roda e hospital. Tu estava na faculdade? Estava terminando, o oitavo período. E aí, cara, eu já gostava de biomecânica, já estudava, biomecânico. E aí, foi uma forma que você viu de juntar o cálculo com a... Não, a marinha não fez ressonância em mim, porque, segundo ele, quase saiu preso do negócio, né? Tu quer falar sobre ele? Eu vou contar. Eu sei lá, eu vou te entender. Vou tomar na marinha. Mas, entrei, o oficial lá, que era médico, falou, olha só, existe, infelizmente, esse tipo de coisa. Olha só, cara, é a ressonância, é quando o joelho está caindo. Bota um gelo aí, tem um monte de inflamatório. Aí eu falei, poxa, doutor, eu faço educação física, eu estou no último período, eu entendo, eu sei que eu lesionei o ligamento cruzado anterior e devo ter pego alguma coisa de menino e escolhido. Mecanismo, eles não se sabiam. Aí, cara, você está no hospital da marinha. Eu sou médico, né? E não tem ressonância gelo e anti-inflamatório. Você quer discutir? Eu falei, não, jamais. Eu, na verdade, eu já, aí, quase sempre, eu era de marinha. Não, eles só estão jogando pela marinha. E aí, eu falei, tudo bem, errado sou eu de esperar alguma coisa a mais. Se tivesse tanta qualidade assim na medicina, talvez eu estivesse, num grande hospital, e não aquilo como... E aí, ele falou, como é que é? E tal, a ilícita da parte chegou lá no maravinho. Entendi o que é parte que foi presa. Chegou lá no maravinho, foi uma gente, cheio de dor, sabendo que você tem uma lesão grave, você tinha um exame, e o cara falou pra você que não vai fazer o que é caro. E tu lesionou, representando a marinha. Representando a exame. E aí, enfim, não operei, só fui operar depois que me formei e vi debaixo da marinha. Ainda cheguei a jogar um pouco com aquela joelheira de ferro, que hoje a gente sabe que são dévils, que a gente ainda não deve usar, porque ela coíbe ali um papel que é dos músculos, de fazer essa proteção do ligamento, e aí quando você bota uma joelheira pra fazer isso, o teu músculo destreina, e aí você vai cada vez mais ficando fraco, e depois que você tira a joelheira, você pode lesionar e ir na geladeira pegar água. Mas naquela época eu não sabia disso. E aí, resultado, LCA menístico, e sem ligamento, artrose. Aí um ano depois, quando eu saí da marinha, plano de saúde, espera a carência, cirurgia. E aí eu já estava estudando lesão, caraca. E aí foi nesse momento que eu, aí você perguntou da área, eu já estava em dois grandes lugares, aí o networking, na faculdade, você que é estudante, na graduação, que você vai conhecer o seu colega de trabalho, o seu chefe, o seu funcionário, o seu sócio, ou no rio do rio, quem vai te apresentar para todos esses. Porque é ali que está a galera contemporânea a você. Então é esse ali que vai ser o teu ciclo. E aí, dois professores meus, um me indicou para uma escola, eu fiz o estágio, eu fui contratado nessa escola, quando eu me formei, e fui contratado na época, pelo grupo da maior academia do Rio de Janeiro, a Estação do Corpo, galera da nossa cidade conhece, que estava indo para a Gávea, como Focus, como nome no shopping da Gávea, e tinha um programa de estágio, onde o primeiro lugar era contratado, e eu fiz o programa de estágio, e fui o primeiro lugar, então eu já entrei no mercado de trabalho. Então eu pedi baixo da marinha, já com dois empregos, ganhando mais do que eu ganhava na marinha. E entrou o personal da Gávea. Então o personal entrou, e eu comecei a dar aula. E aí já comecei, como eu estava estudando a minha lesão, comecei a direcionar já para a prevenção e recuperação de lesões, e percebi um negócio diferente. Na verdade foi a tua própria vivência que te direcionou. E aí comecei a viver um negócio, e entender assim, caraca, eu estou com um professor, um personal aqui, que quer emagrecer, mas aí ele viajou, ficou duro, ficou sem grana, me largou. O outro ficou apertado, ele continuou apertado, mas ele não deixou de me pagar, porque eu estou tratando da coluna dele. E ele quer voltar a fazer o esporte dele, ele quer trabalhar melhor, ele dá um pior a vida dele, e eu falei bacana, acho que esse é o caminho. Então foi assim que eu entrei, no mercado de trabalho, e já com a visão de algo que eu falo hoje. Uma falsa ilusão. você profissional que ainda não direcionou a sua carreira, você expandir para ser o cara que atende tudo, é uma falsa ilusão de que você vai ter mais clientes. Quanto mais específico você for, quanto mais especializado você for, você vai ser o cara que as pessoas vão pensar. Hoje, quando você fala prevenção e recuperação de lesões, alguém vai falar meu nome para você. O Daniel dá curso disso, o Daniel fala sobre isso. Então foi ali que começou a minha entrada na profissão. E foi muito legal, porque eu já entrei bem encaminhado, e por isso que eu estou falando para a galera que é estudante, isso começou lá na faculdade. É, isso aí eu acho que a gente não pode nunca deixar passar em branco, porque realmente, a forma que a gente se comporta na graduação, as nossas gerações, o nosso networking, reflete lá na frente, fato. E aí o Igor vai para... Até com o branco que o Daniel falou agora no final, uma das coisas que eu acho interessante para a galera que está se formando agora, é pensar assim, é bom ser especialista, é ideal depois de formado, mas o generalismo no estágio está faltando. A galera está entrando na faculdade, falando assim, eu vou ser preparado físico de futebol e vou ser fisiologista. Ponto. Mas o cara esquece que, às vezes, a falha do fisiologista, ele pode aprender como sendo preparado físico de goleiro, porque ele não conhece o trabalho aqui. Então, eu acho que a especialização é fundamental, também, nessa linha, mas o que mais me alegou, profissionalmente, aí falo para vocês, é ter um bom estágio, uma boa estruturação. Na faculdade, eu pensava assim, bom, quero ser preparado físico. Aí fui conhecendo as pessoas. Aí conheci um cara, que até falei para você ainda há pouco, o Dino de Souza, que é fisioterapeuta, eu queria educador físico, hoje é fisioterapeuta da seleção brasileira, hoje está na categoria de base, mas na época, eu era da seleção principal, tinha sido grande campeão, então, pô, fiz uma matéria com ele, fiquei um parceiro pra caramba, me apaixonei um pouquinho pela fisioterapia ali, né, reabilitação e tal, mas, ah, quero ser preparado físico. Só que eu tinha um estágio, cara, fantástico, que não tem nada a ver com o que eu trabalho, ou melhor, tem a ver, porque eu aprendi tanto, tanto, tanto nesse estágio, por essa questão, o meu estágio abriu, pra depois eu fechar. Por quê? Porque deu vivência, né? Porque deu vivência, cara, esse estágio era Acadepol, né, era academia de polícia, tinha uma academia, aberta ao público, mas policiais, então tinha, desde futebol, ao spin, à ginástica, aí eu comecei na Hidro, pô, tem duas certificações internacionais de Hidro, vou ser o cara da Hidro, três meses depois, não quero mais, não, isso não está de ar, não está de ar, agora eu vou ser do spin, o problema é que se você for jogar na frente, acabou a tua carreira, né? Por isso que é boa vivência. Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar com futebol. Gente, eu vivi todas as modalidades, verdade. Todas, todas, tu posso imaginar, tinha nada. Então o legal foi o quê? Eu sabia um pouco de tudo. Igor, sabe da aula disso? Eu percebi isso também, você falou, cara, eu sei de tudo, mas não sei nada. Quando você sabe de tudo, você não sabe nada, você é grande verdade. Aí eu falei, tem que me especializar, vou ser do parador físico. Eu sei do parador físico. Bom, fui para o estagiário no grupo Pão de Açúcar, do qual eu fui 10 anos treinador de corridas de rua, fui um ano como estagiário e depois 9 anos como treinador de corridas de rua. Fui preparador físico da seleção de basquete, da SEF, durante 3 temporadas. Fiquei olhando ali algumas nuances que eu percebia que eu poderia entrar entre a fisioterapia e a preparação física. Tem uma falha aqui, tem um buraco aqui. E eu lembrava de algumas coisas que eu tinha vivenciado na faculdade que me mostrava assim, cara, você tem que ser minucioso. E essa história é fantástica, né? Ser minucioso está ali. Eu me formei, o Pão de Açúcar me abraçou, mas ninguém me abraçou. Mês seguinte, me liga um aluno que foi estagiário de spin. Para a galera mais nova, não é o Pão de Açúcar, ponto turístico. isso, é o grupo Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar. É um ouro abraçando ele. Ele fez o quê? Trilha? Era trilha? Tem um brasileiro. O Jim Barcelona. Não, não, não. Era uma grande extra. O grupo Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar. Ainda existe aqui no Rio de Janeiro, né? É uma numerada de extra, Pão de Açúcar, da Cade Bahia. Era grupo? E eles tinham... GBA Group. GBA Group. Eles tinham... Eles tinham um problema... O que eu me contou. É. Eles tinham um programa de esporte, né? E esse programa de esporte, ele visava a saúde do trabalhador com atividade física, né? Principalmente atletismo, corrida. E depois foi migrando para qualquer atividade, sabe? E principalmente a conscientização do profissional. Do... 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 Do profissional do... Do mercado. Da rede, né? Da rede. Então era legal pra caramba. A gente voltava o Rio todo dando padrões sobre atividade física e importância. Enfim, isso me deu uma margem de entender esse buraco aqui que me traz lá quando eu me formei. O Pão de Açúcar me abraçou, né? É. O Morro me abraçou. Cara, a gente falou do Pão de Açúcar olhando pro geólogo. Logo, né? Se esse é o mercado. Mas enfim, voltamos. O Pão de Açúcar me abraçou. Aí os outros lugares que eu trabalhava. Só pra reforçar grupo. O Pão de Açúcar. Mais uma coisa pra vocês. Eu, quando estagiava, eram cinco lugares diferentes pra você ver. E dois eu não ganhava nada. Pela experiência, por estar ali. Passou por isso, provavelmente, né? pra pro experiência. Hoje, cara, eu tive uma empresa, uma academia. Cara, o cara senta pra fazer uma entrevista de estágio no Pão. Mas qual é a hora? Nem a hora você dá, né? A pergunta tem que ser o que eu vou aprender. Sim. Mas qual o problema de estágio, né? Isso me incomoda. Sim, sim. Isso me incomoda. Muito. Imagina. Então, isso me remete, esse buraco aqui, desculpa, a uma ligação que eu tive de Bruno. É um aluno que eu era estagiário de spinning. Fazia spinning comigo. Ô, professor, agora você é professor, né? Tava na academia, tem que ouvir. Pô, cara, acabou o problema de estágio, a gente chamava pra mim e eu acabei aqui. O Pão de Açúcar me abraçou, eu tô aqui. Ele, então, minha primeira grande verdadeira da minha cabeça. Minha esposa estava por mim em cardíaco. E eu gostava muito do seu trabalho lá. Pô, imagina, uma aglomerada desse dia. Papai e a Pó, 20 professores, 20 estagiários, eu tava me ligado, já me senti e falei, meu irmão, uma coisa diferente do mundo, cara. Aí ele, pô, você é um cara que gosta de papirá, gosta de estudar, né? Eu brincava muito de hora-bunda, muita gente fala isso, né? É hora-bunda, você tem que ter hora-bunda, sentiu de hora-bunda, ou você não aprende. Tem que sentar e estudar, senão não aprende. Tem como dar uma olhadinha nela? É, tem. Tem, né? Cheguei lá, tava carinho com um camarhaço de exame tardíaco e eu conheci os três, os dez. Internet, não era o que hoje, mas tava começando a melhorar a internet. Eu, carinho, uma variável, uma avaliação física completa, né? Que é uma coisa importante para o profissional, avaliação física, sabe? Avaliação física sem avaliação, não há prescrição, né? Peguei aquele exame, vou pra casa. vou fazer a leitura dos exames, procurei um médico amigo, pá, 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 pá. Galera, nada nos exames. Só que ela tinha um VO2, tem um médico de 28 anos com VO2 de 55. O VO2 dela, nos últimos quatro anos, caiu de 34 para 26. Aí eu falei, cara, tem uma coisa errada. Aí que entra o lance que eu falei para vocês aqui do preparador físico, é a fisioterapia, você pesquisar, ser minucioso, o cara, quem sabe é minucioso. O cardiologista tinha falado que era nada para fazer atividade física que isso é melhor. O alergista lavou as mãos, eu falei, tem alguma coisa aqui. Moral da história, gente. Meu primeiro emprego naquela época da faculdade foi farmácia e manipulação. Então, eu tenho conhecimento de IDF, né? Eu tinha alguns amigos farmacêuticos. Peguei os remédios dela, ela tomava o antistamínico. Olha como ele está no detalhe. Olha o detalhe. Ela tomava o antistamínico. E esse antistamínico, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, eu vou melhorar isso aqui. Esse antistamínico, ele é um bloqueador de acetilpolina na estimulatura cardíaca. Logo, ele não deixava o relaxamento cardíaco normal. Logo, o que é o problema cardíaco dela? A dedicação. Aí eu falei, olha, Karine, a gente tem que ir tato nosso, né? Karine, você fala para os seus médicos. Por quê? Olha, eu acho que é isso aqui. Eu conversei com a farmacia, eu expliquei o DEC, o sistema nervoso central aqui, eu expliquei para ela, o sistema nervoso central produz a doença de colina, não estimula, não estimula, e esse remédio bloqueio do estimulador. A recepção desse desestimulador, dessa desesperação, ela não é possível, mas são muito bons. Então, depois a gente conversa. Ela foi para o cardiologista, o cara não deu para o seu. Não, você entendeu o logólogo. De fato. A gente já sabia disso. Só ouvindo a história. Então, trazendo para o que você me perguntou, que eu dei uma volta tremenda, adoro falar, Daniel também, acho que me entende. E o Jorge também. Na verdade, esse produto, vocês estão vendo? São as nove horas. Nove horas. O resto é o nosso. especial que tem. Então, esse detalhe veio para mim, falei assim, cara, então, eu acho que eu tenho que ir para essa linha. Aí, como eu falei para vocês, viam alguns alunos, estava mais, estava só no Pão de Açúcar, eu peguei uma academiazinha de condomínio, né? Na barra, falei assim, bom, vou ficar aqui, vou ter que ficar personal, direalista, não pensando ainda, preparado o físico, só no Pão de Açúcar, tinha pegado a seleção, né, de basquete, dado a sério, como preparado o físico, sou bravo daqui. Começou a pingar um, pingar outro, pô, sou bravo, esse pingação está bom. Aí comecei a perguntar, aí comecei a falar assim, poxa, mas está percebendo que, voltando lá no detalhe, tem muita gente aqui, direcionada, eu vou estudar, mas eu vou estudar, 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 as pessoas percebendo, pela minha explicação, aí a venda direta, explicando os joelhos, que estão no quadril, coluna, como cada pessoa não funciona, como cada lesão daqueles funciona, e eu vendi um pouquinho alto, né, acho que é uma tática assim que eu usava, era se o gelado me perguntava alguma coisa, eu falava um tom um pouquinho assim, mas para quem está do lado também escutar, e saber que eu tinha que ter conhecimento. Começou a pingar, veio 3M, veio o menisco, e por incrível que pareça, não sei o que aconteceu, começou a vir uns quadris para mim, eu tenho uma vivência maior de quadril hoje, até o curso que eu dei aqui na casa, que é impressionante, tipo assim, fala assim, Igor, no seu caso foi a cirurgia que você teve, teve um direcionamento, o meu caso foi não, eu falei assim, eu fazendo preparação física de um aluno meu de Karate, Master, tentava preparação física, e cuidava da esposa dele como coluna, simplesmente teve uma levante de aluno, aí eu, o cara, a culpa foi minha, falei para você que a preparação física tem uma doença muito grande, eu não tenho fisiologia, então não posso me assurar, aí ele falou, tudo bem, foi no médico, chegou lá, simplesmente, mas descobrimos que ele tinha doença do pai dele, ele tinha, ele tem uma desgaste fisiológica natural, da táfua particular de quadril, com 45 anos, não foi nenhum movimento que tinha sido feito, o médico dele, não, não agradeço, até esse tempo dele, foi aí que apareceu, então agora vamos cuidar, para você não fazer o que aconteceu com seu pai, seu pai está na terceira prótese, você tem que botar menos, o pai dele botou a primeira prótese com 45, com 85 estava na terceira, então, hoje o Joel está com 45 e poucos por aí, hoje o Joel não botou nenhuma não, se ele não identificou, já identificamos a própria mente, aí começou a vir, esses clientes, aí eu falei, cara, vou ter que aprofundar mais nisso, a biomecânica, sou médio, não sou bom, não sou muito bom, mas vou me aprofundar, e vou entender lesões, aí eu vou fazer uma pós, sobre reabilitação de lesões, eu fiz alguns cursos pequenos, quando eu percebia, eu fazia os cursos de 20 horas, às vezes 10 minutos de aproveitado, não que 29 horas não fosse, sempre tem alguma coisa, mas sobre lesão de conteúdo, faltava, eu falei, cara, eu dei muita sorte, eu dei uma pós, nada contra os profissionais do Rio, que eu amo, os paixão, como eu falei aqui, ou o Adi, como outros, eu peguei a galera, boa, de São Paulo, que assim, trouxe, um conteúdo diferenciado, que para mim, assim, que aproveitei, eu era hoje, eu estava ali para estudar, eu estava ali para fazer a rede, então eu queria discutir, eu queria conversar com a galera, eu estava trocado, eu queria trocar, não, a ideia não era ser o chato, a ideia era falar assim, pô, cara, vamos aprender junto, eu quero ter o conhecimento, para se ter o meu, para enredecer a profissão, porque na porta de atuação, ela eram uns 30 profissionais de educação física, e uma fisioterapeuta, então, o que ela vinha falar, a fisioterapeuta, eu estudava ela, a aula do meu, tá, então os professores, estudavam tudo que estudaram, e os caras, a gente era um chato, por quê? eu falei, cara, não esquece o amigo, aqui, lá fora, com o nosso cerveja, a gente vai ser amigo, aqui, não é que a gente é inimigo, mas a gente tem que somar, e quando a gente soma, não é para assim, é, você está certo, não concordo, não concordo, por isso, isso e aquilo, e a gente não está aqui expondo ninguém, só um bobo fechado, é igual eu e o Daniel Leão, eu e o Daniel Leão, conversávamos aqui fora, sobre o inverno de lesão, e discordávamos de alguma coisa, nós vamos discordar, e vamos crescer sobre aquilo, ele vai dar o ponto dele, eu vou dar o meu, aqui, espera aí, vai dar o dele, eu vou dar o meu, e uma hora, vai chegar no ponto conclusivo, que seja melhor, o nosso paciente se focar, então a ideia era essa, e eu percebi assim, cara, a galera está muito crua, veio fazer aulas de reabilitação, ou talvez foi só para o certificado, não é? Isso, tinha muito isso assim, e galera, quando vocês podem fazer um curso, de alguma lesão, por exemplo, de joelho com o Daniel, por favor, estuda anatomia antes, é o mínimo, está mentindo, professor? Inclusive, nos meus cursos, eu falo de anatomia antes, é, porque a cada vez, é simples, e a anatomia que resolve, só para exemplificar o que ele está falando, você aprende lá no início, da faculdade em anatomia, que as curvaturas da coluna, são feitas para dissipar sobrecarga, e aí passam, todos os anos existentes, da educação física, tendo o profissional, que manda o cara encaixar o quadril, encaixar o quadril, é retificar a coluna lombar, então, você nasce com uma curvatura, para dissipar sobrecarga, e aí você vai lá e tira essa curvatura, para aumentar a compressão do disco, quer dizer, sabe o que eu acho fantástico, dessas falas, eu acho muito interessante, o caminho de vocês foi parecido, vocês foram percebendo o mercado, identificando a demanda, mas o que eu acho bacana, é que em todo momento, da trajetória de vocês, vocês sempre falaram, não, eu identifiquei, fui lá, estudei, 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 fui lá, busquei, 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 e quem está assistindo a gente, eu acho que isso é muito importante, ficar gravado, registrado, macetado, o estudo, ele traz o cliente, traz, a sua capacitação traz o cliente, ele mantém e traz outros, é o que a gente ouve, todo mundo fala, ninguém supera o marketing do boca a boca, ele estava falando, não, antes eu fui generalista, voltei, é porque na verdade, aqui a gente vai resumindo as coisas, e é exatamente por aí, para você ter uma ideia, eu trabalhei em educação física, com escola, trabalhei em educação física, como professor, e até hoje, eu tenho uma matrícula, inclusive no estado, fui professor de escolinha, de futsal, fui professor de escolinha, de beat soccer, de futebol, fui treinador de equipe de futsal, Futebol é também maturino, é, é, futebol é mais ou menos, futsal é só bom, e aí, fui professor de academia, coordenador, gerente, dono, sócio, já vivenciando, vivenciando, só que quando eu falo da especificidade, e aí você falou da escolha, eu lido com muito aluno, na universidade, foram muitos anos fazendo isso, então, existe essa dúvida, mas na verdade, você não escolhe, você descobre o seu, e aí, quando eu falo especificar, não é o que é o da aula, é o teu propósito, a gente precisa encontrar o propósito, e quando você fala isso, e eu falo muito isso hoje no meu Instagram, as perguntas que vêm são as mesmas, mas como eu encontro, e é complicado no dia a dia, mas é simples de explicar, você encontra quando você, dentro da tua profissão, consegue atuar de uma maneira, tão competente, que você transforma a vida de todo mundo, e um outro detalhe importante, esse trabalho, você faria de graça? Feliz? Se casaram essas duas coisas, esse é o teu propósito, então, quando eu falo de generalizar, mas depois especificar, o que você falou, é que na verdade, a gente de fato vai generalizar, e o que eu acho que falta, não é nem estar disponível, são as pessoas buscarem isso, então hoje, há um imediatismo muito grande, você quer o bolo pronto, você não quer aprender a receita, nessa geração, que ela não quer passar por isso aqui, ela não quer passar por isso aqui, não é à toa, por exemplo, que hoje, com a minha equipe, com o trabalho, eu pensei uma coisa, hoje, ao longo de tudo isso, que eu passei hoje, eu estou entrando no mercado, que é o mercado atual, que é a produção de infoproduto, e lá na minha cabeça, quando eu pensei isso, eu falei, eu vou produzir um infoproduto, de lesão, de coluna e joelho, que é o que eu entendo muito, e aí, quando eu fui sentando com a equipe, com as pessoas, que fazem o restante do trabalho, te conversando, mas peraí, e você é entrevistado, o que falta no mercado, esse infoproduto, de projeção e recuperação de lesões, virou um negócio, que são oito módulos, ao invés de dois, ensinando o cara, desde o momento, que ele está recebendo do cliente, até porque, o mercado pede isso, ele não vai querer, ah legal, tu me ensinou a trabalhar com lesão, mas como é que eu acho, esse cliente de lesão, então, eu entrego, o que o mercado pede, mas de fato, isso é uma falha, porque, o conhecimento da lesão, deveria bastar, o restante, como nós corremos atrás, isso não é um problema, estou aqui para facilitar, porque eu amo a educação física, eu quero ver a educação física também, mas isso é algo, para se refletir, esse imediatismo é preocupante, porque o cara, ele quer ganhar 500 reais, a hora da aula dele, mas ele não quer estudar, se capacitar, vivenciar, buscar, isso e isso, e só para não desportar, também não deixem de registrar, uma fala do Igor, do qual é importante o estágio, como você falou também, essa tua frase foi muito importante, não é perguntar qual é a hora da aula, é perguntar qual o conhecimento que eu vou ter, qual é o estágio, hoje quase que tem uma tarefa, na minha época de estagiário, todas tinham, hoje quase que o comentário, não é o que eu vou ter, não é? você estava de graça e subia, vou falar um valor, você subia de graçazinho, você era o chefe dos estagiários, e esse mesmo cara vai se tornar o profissional reclamão, que paga pouco, de que ninguém faz nada por mim, não vamos nem entrar nesse mérito, que a gente vai pegar outra cara, não, eu digo o seguinte, é verdade, é verdade, quando você não entende que no estágio, você está no momento de aprender, você não enxerga lá na frente, que é quando você vai ser o profissional, e isso vai te dar base para ver, para intervir, e aí agora a gente vai entrar bem fortemente nesse mercado, que vocês se tornaram especialistas e referências, o nome de vocês aparece nessa referência, vamos falar agora diretamente de recuperação de lesão, sendo referência nessa parte de reabilitação, recuperação de lesões, e aí, apareceu, pelo que vocês falaram, foi meio que identificado, não teve nem tanta escolha, vocês foram meio que jogados, e aí como é que vocês se veem nesse momento agora, como profissional de educação física, trabalhando com recuperação? Bom, e aí, como eu já tinha adiantado aqui, eu entro no mercado para cuidar da minha lesão, e começo a perceber uma diferença, e aí, quando eu percebo essa diferença, e os alunos vão surgindo para mim, eu começo a perceber outras coisas importantes, esse ortopedista que operou o meu joelho, virou um super parceiro, e virou um super parceiro, não porque eu pedi, ou porque eu combinei com ele, de repente um percentual, não, porque ele viu que o trabalho era de qualidade, ele falou, bom, eu opero aqui, eu quero algum profissional, e ele tinha medo, às vezes a gente reclama muito, eu ouço muito isso nos meus cursos, e nas capacitações, então, eu falo, professor, você está ensinando aí, muito bacana, mas às vezes, ele já vem do médico prescrito, e o médico não tem competência para isso, porque ele não faz, de fato, no entanto, às vezes o médico faz isso por medo, do que ele vai encontrar como mal profissional, e às vezes o médico até prescreve, na maioria das vezes, até prescreve errado, ele está dando alguma coisa, o muito comum é vir, não faça agachamento, por exemplo, na condromalácia, a cadeia fechada é importante, mas, quando ele viu essa relação de caramba, vou mandar para o Daniel, começou a mandar para mim, mandar para mim, você vai ser um parceiro de trabalho, por competência, e não por competência, e aí, isso mostrou para ele, e aí, eu comecei ali, a entender o que é a interdisciplinaridade, de verdade, porque aí tinha, nesse meio ponto, eu sempre conversava também, com o fisioterapeuta, então, eu era ortopedista, fisioterapeuta, e profissional de educação física, sempre, alinhados, é um trabalho conjunto, eu costumo dizer que, existe em alguns momentos, algum fisioterapeuta, que se preocupa, se o profissional de educação física, está na reabilitação, ou o profissional de educação física, se preocupa, se o fisioterapeuta, cara, se complementa, um precisa do outro, e, além disso, hoje, eu já entendo, depois de um bom tempo, eu entendi um outro profissional, importante, que é o psicólogo, que é para mim, é fundamental, porque você não, quando você trabalha, com prevenção e recuperação de lesões, você não entrega para o cara, a cura da lesão, é muito mais do que isso, se você vai me contratar para o personal, eu não entrego para você, eu vou curar a sua lesão no joelho, não, eu vou fazer você voltar a praticar o esporte que você gosta, eu vou fazer você brigar menos com sua família em casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu amigo, porque você vai estar menos estressado, você vai voltar a trabalhar e render no trabalho, porque sabe que você só dá duas aulas e sente dor, isso vai parar de acontecer, olha a transformação que você faz, uma transformação global, né, então, isso é multidisciplinar, e precisa ser multidisciplinar, você teve o espaço que você tinha esse atendimento, eu criei isso, na verdade, eu trabalhei, eu estagiei em um local, que tinha uma proposta multidisciplinar já, na Bios, que existe inclusive até hoje, lá eu estagiei, fui contratado como professor, virei gerente, depois virei sócio minoritário, e dali eu saí, fui convidado para algumas outras coisas importantes, foquei muito no personal, até que um dia eu abri o meu, com esse mesmo perfil multidisciplinar, mas mais focado para a lesão, né, e a ideia era exatamente essa, e era interessante, porque era em um local de Zona Norte, onde eu fui criado, na Vila da Penha, na Vila da Penha, e a terra de uma maia, por isso que o Leão veio jogando, e aí, cara, era interessante, porque custava bem mais caro, que uma academia comum, e os alunos saíam, das academias comuns, para ir para lá, e eu costumava dizer, então não era ali, e aí volta naquela tua experiência lá atrás, que o aluno só de pessoal ia embora, e o aluno com problema econômico, ficava contigo, e não é só isso, você começa a perceber, que o caro ou barato, ele está associado diretamente, é o que você entrega, então o caro ou barato, ele vira valor, quando ele tem uma percepção, de que eu estou tendo retorno, então isso acontece, eu ouvi uma coisa, eu atendi um aluno, ele teve uma história até pesada, ele teve um acidente de carro, perdeu a mãe, perdeu a prima, que estava no carro com ele, ele viajava de um estado para o outro, do Rio para o Espírito Santo, fazia faculdade, e tal, e ele sofreu um acidente de carro, por um erro de mecânica, o carro travou, frente com o ônibus, ele ficou entre 3 e 4 meses em coma, quando saiu, ele saiu na cadeira de roda, com uma órtese, sem conseguir movimentar direito, os pés sem conseguir andar, cotovelo com padrão fletido, punho com padrão fletido, uma coisa assim, surreal, que as pessoas vinham e falaram, cara, não vai voltar, e médicos inclusive falaram, e aí, eu atendi esse cara, tive que debater o ortopedista, eu já, aí olha o contrário, ele tinha um ortopedista, que não estava com o desenho, eu falei, cara, conversa com esse aqui, que era o cara que eu tinha, e aí foi para ele, e aí esse ortopedista alinhando comigo, a gente, nós dois precisamos conversar com o Neo, que era de um instituto, então fazia um trabalho mais global, não era muito específico, e o cara queria que ele usasse a órtese o tempo inteiro, e eu debatia que tinha que ser o contrário, porque a órtese vai tirar a função do músculo, ele tinha um padrão de pé equino, que é aquela ponta do pé, e eu falei, cara, ele precisa andar sem órtese, para que o tibial anterior tenha força de manter o pé na posição correta, e fui fazendo esse trabalho, conversamos, muda de médico, e me ouve, e agora todo o trabalho, dá só um diagnóstico, em um ano, de trabalho, um ano, um ano e meio, bota um ano e meio para a gente chegar na fase final, em um ano, já estava andando sem muletas, sem órtese, ainda com um padrão um pouco equino, no resumo da obra, com um ano e meio, trabalhando comigo, ele voltou a estudar nos Estados Unidos, dirigindo, e eu virei referência nessa academia, para a recuperação de lesões, de uma maneira, ao ponto que, primeiro, na hora a aula já era bem mais cara, ué Daniel, mas tu falou de amor lá atrás, falou de fazer, e agora tu falando de amor, galera, bota uma coisa na cabeça de vocês, ganhar dinheiro, querer ganhar bem, não é crime, não é crime, não é crime, não é crime, é crime, é crime, talvez seja o que você faça com esse dinheiro, você não entrega, mas você ganhar dinheiro, para ganhar bem, para viajar com a sua família, para curtir algo que você gosta, isso não é crime, não é crime, a educação física pode te dar isso, pode, são 17 anos vivendo da educação física, e vivendo bem da educação física, então, e até porque, se você ganhar uma aula baixa, e não entregar, é muito pior, é muito pior, e aí olha que coisa interessante, aí eu comecei a atender outros casos, de professores, a recuperação de lesões, na hora aula, era quase o dobro dos professores, não que eu fosse melhor que eles, é porque você entregava, mas eu entregava um serviço, que ninguém entregava, como quando eu tinha a minha empresa, a minha academia, que hoje eu já, porque eu lembro, que eu falei, não, talvez eu não consigo ficar parado, que é onde eu estou agora, lá, com a internet, num outro mercado, mas, o pensamento era esse, então, o cara queria pagar, mais caro, um valor mais alto, e ele achava barato, ao ponto, que era onde eu quero chegar, eu ouvi de uma aluna, ela não tinha lesão, e aí ela passou por mim, na academia, lá no ano da academia, tinha um personal na época, Daniel, mas eu conhecia, a gente batia papo, eu sempre fui muito, de me relacionar, mas não entrava, eu dava a minha aula, conhecer todo mundo, Daniel, cara, eu sou muito fã do seu trabalho, eu falei, eu falei, cara, meu sonho era treinar com você, mas, eu nunca nem falei contigo, porque, acho que eu não vou ter dinheiro, para te pagar, olha que loucura, o teu valor, já está pagado, meu valor, já estava tão alto, que ela achava, senão eu não tenho, quando eu falei para ela, o que era, que era de fato, mais alto do que ela pagava, e do que era a média do local, mas que é algo, possível? Ela falou para você, sabe o quê? Duas palavras, só isso, então, o seu valor também, está maior do que o seu custo. Então, esse mercado de recuperação, recuperação de lesões, ele te permite isso, não é só ele, são vários outros, eu estou falando dele, porque é o meu, é o que eu vivenciei, mas pensem nisso, profissionais, ah Daniel, mas eu já estou formado há tanto tempo, já estou acomodado, galera, você está sempre atrasado, sempre está tarde, mas nunca é tarde, então, dá tempo, e para você que está se formando agora, e está assistindo, esse bate-papo nosso, no podcast, aproveita, e já sai da faculdade, entendendo, que você tem que encontrar, seu propósito, tem que se especializar, e seja ele qual for, você tem que entregar o melhor, porque é muito tranquilo, você criar uma expectativa grande, prometer algo maravilhoso, mas você não pode deixar de entregar tudo, porque pior do que, prometer pouco, e fazer pouco, é prometer muito, e não entregar tudo, exatamente, então prometa o que você tem que prometer, mas entregue mais do que isso, eu vou te provocar agora, eu vou jogar uma bola forte no teu peito, a gente está acostumado a ouvir o que, o que mais paga na educação física, é personal, é o que a gente normalmente, costuma ouvir, normalmente personal de academia, os alunos querem, eu quero ser personal, e aí eu vou jogar no teu peito, personal, de academia, vamos colocar assim, ou um personal, que não deixa de ser um trabalho, personalizado, de recuperação de lesão, dá tanto dinheiro quanto, é tão reconhecido, porque essa fala do leão foi muito bacana, em questão de você agregar valor, então será que a gente tem que estar restrito, só ao personal? Então cara, com relação ao retorno financeiro, hoje eu vejo que infelizmente, o mercado está muito direcionado ao personal, independente se ele é um personal, para a realização, como eu e o Leão trabalhamos, se ele é um personal para o emagrecimento, ele acaba demandando, mais trabalho ao profissional, mais conhecimento, deveria ter mais conhecimento, para o profissional, então acaba que, infelizmente, diretamente, mais rápido, o treinamento personalizado, ele vai se agregar valor, de oral, o problema maior na minha visão, acho que, soma o que o Daniel falou, é as pessoas jogarem uma coisa, com qual ela não entrega, acho que todo profissional aí, já vira um negócio de secretismo, tem muitos profissionais, que cobram o valor em cima, e não entregam aquilo que cobra, isso eu aprendi com médicos, posso te cortar um segundo, para falar para vocês, tem uma frase que esse cara me falou uma vez, que eu nunca esqueço, que eu levo para a minha vida, o importante não é o quanto você ganha, é o quanto você entrega, talvez você me falou isso, e é verdade, mas pode seguir. E essa questão de entrega, eu aprendi também, a gente vai aprendendo com nossos alunos, eu costumava dizer, que eu tenho um cliente meu, o doutor Rodrigo, que tem uma subluxação no ombro, corriqueira, treinando, subluxa, que eu não consigo cobrar esse valor, eu cobro a minha hora, e eu entrego aquilo, eu coloco aquilo na cabeça, e realmente, eu cobro para o emprego, é o que você falou, hoje eu cobro em torno de 70%, do que geral cobra, e já vieram me perguntar, como você consegue isso? Como você consegue, cobrar tão alto, e fazer reajustes anuais? Isso tem uma régua para os meus clientes, tem reajustes anuais com eles, é óbvio que nessa crise agora que passou, isso tem uma freada que a gente respeitou, o nosso aluguel, que é o meu aluguel que eu moro hoje, ela não reajustou, então eu fui segurar na onda, enfim, mas eu falei para eles, cara, primeiro, a valorização minha, eu preciso me valorizar, o quanto eu estudei para estar aqui? Quanto você investiu, quanto eu investi de tempo? De tudo, de hora, quantas vezes eu fui a São Paulo fazer curso, quantas vezes eu fui a congresso, quantas horas eu perdi de estar com a minha família no final de semana, e estar estudando, escutar de amigos, o que? mil reais em curso? Não pago, é muito caro, mas o cara paga um combo, 500 reais, deixar de ir para a praia, sábado para fazer a capacitação do leão, isso aí, é, é, está sol, mas em construção, está sol, então assim, mas depois vai reclamar que não está saindo, então a valorização profissional, não faz com que a gente tenha que entrar aqui, que eu queria, o leão falou bem ali, desculpa, com relação a medicina, desculpa, gente, é o almoço, é, é o que? Todo profissional que é me valorizado, ele responde a sociedade, ele entrega a sociedade a alguma mais, quando a gente pensa hoje, medicina, o cara fala, não, não é pobre, você não chama, não é consulta, é isso aí, é, 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 a classe médica, ela é unida, é forte, e ela busca o conhecimento, ela busca o entendimento que você faz para estudar, que você está fazendo para ajudar as pessoas a terem esse conhecimento, isso é valorização profissional, cara, isso é deixar a educação física grande, sabe o que acontece hoje? Eu fazia meus cursos, eu faço meus cursos, porque eu faço meus cursos ainda, eu estava sendo ministrando, cara, então chega na academia, mesmo não trabalhando na academia, como é que você quer trocar com os caras, o cara não quer nem saber, eu quero ajudar ele, eu quero levar aquela informação, porque se todos os profissionais forem maiores, terem mais conhecimento, nós teremos mais importantes socialmente, mais importantes socialmente, nosso valor é agregado sólido. Não possa não ser o valor do profissional, mas sim da profissão, né? Não, a profissão se torna importante, como nós já somos, hoje nós já somos remédios. Deixa eu agregar um dado da matemática a essa tua fala. Logo é da net? É, 20% da população brasileira é praticante de exercício físico, e desses 20%, 8% praticam sozinhos, sem o profissional, 12%, e aí as pessoas não querem trocar, de transmitir conhecimento, para brigar por esses 20%. Tem 80% sem praticar, e 8% praticando sozinhos, porque não enxergam a educação física, como a grande profissão da saúde. É, porque, cara, a gente pode, e tem a capacidade, se 100% praticasse exercício físico, não teria fila no hospital público. pesante. Você tem um risco de mercado, Daniela? Você falou agora, é importantíssimo, os personagens se brigam, às vezes, dentro dos ambientes, porque eu trabalho só no condomínio, não trabalho na cadeia grande, só com o personal. Eu dou com as consultorias, e dou essas aulas que eu treco agora, dou com os cursos, enfim. Mas eu vejo personagens se digladiando, no mercado, tudo precisa, às vezes abaixando 5 reais a hora de aula, para poder ganhar um personal do amigo, cantando o personal do amigo para pegar, não dá, cara. Aí você entra no ponto, que você também falou, com relação à consideração que o médico faz com a gente. Evoluiu bastante, o médico olha para a gente de forma diferente hoje, não para todos. Isso que eu ia falar agora, depende de quando você tem uma comércio técnica. Nós temos que brigar mais para conquistar isso. Perfeito. Eu te falei para o Daniel, quando a gente foi almoçar ali, ontem, anteontem eu avaliei uma senhora que veio para mim, que eu até apliquei, que era um combo, um combo do McDonald's, um combo do bonequinho, que ela veio para fazer aquela coisa para mim, também é um parceiro que eu tenho, que caminha para mim, paciente, veio com o joelho, veio com fratura do platô tibial, só que ela tinha menisco, tinha torácica, tinha a rena torácica, que é algo raríssimo, que o Daniel falou, que eu também nunca vi, eu nunca tinha visto, a rena torácica, sem facilidade, sem trauma, sem acidente, tinha quatro hernias, tinha o ombro congelado, aí eu falei, caramba, e ela foi no joelho, e ela foi no joelho, aí, quando eu falei para ela, ela falou assim, cara, estou fazendo a consultoria dela, fazendo a avaliação dela, que é super importante a avaliação, ela falou assim, nossa, você é quase um médico, eu falei, não, não sou quase um médico, eu não sou quase um médico, porque eu explicava, eu não só falava, só não notava e acabou, eu não sou quase um médico, sou muito especializado na reabilitação, ela, nossa, é por isso que o Thiago dá valor a você, olha só, é por isso que eu fiz outra coisa, dá valor a você, você já passou por isso, você me falou, então assim, galera, é simples, é guerrear o tempo todo, tecnicamente, para se colocar, mas cada vez mais, cada vez mais, você está ganhando valor, você não precisa guerrear tanto, não, guerrear é o que eu digo, de buscar conhecimento, você sempre mostrar que você é técnico, e assim, a profissão tem que guerrear, para evoluir, sempre é feito, no geral, de forma mágica, de respeito, o que o Crepe fez nos últimos anos, na capacitação, cara, não é que eu estou aqui não, achei fantástico, antes de dar o primeiro curso no Crepe, achei fantástico, eu falei, cara, só não está fazendo, tem o que ele não quer, é isso, então, o cara que quer buscar, quer evoluir, quer crescer profissionalmente, ele vai buscar, não vai para a praia, não vai para a praia, não vai depois, cara, não vai para a síndrome, eu fiz minha graduação toda, e eu não acho que a X, é isso aí, mas eu, essa visão do médico, está olhando para a gente, de forma como, remédio mesmo hoje, eu acho fantástico, mas você tem que entregar aquilo, por exemplo, eu tenho alguns amigos, como falei para vocês, essa entrega que eu falo, que para mim é legal, eu fiquei, que tem o maior prazer em falar isso, alguns amigos me ligam, mandam o WhatsApp, e assim, Igor, não é preciso para mim? me ajuda aí, é o teu filho, cara, esse é tão gratificante, para caramba, amigos meus falam assim, professor, tem como cuidar do meu filho, operou LCA, fez asfísio, mas ainda não está legal, eu, e às vezes assim, eu já fui no médico, mas dão uma olhada para mim, para ver se o médico falou, era a tua posição, e sempre, não é isso, o problema é se o médico falou, está certo, e é legal, e assim, acontece uma coisa, é o lance, é o teu lance, de você crescer profissionalmente, você para e pensa, a pessoa antes de ir ao médico, ela foi para você, aí você conta a história, a coisa para ela, aí quando ela chega ao médico, o médico não é igual, aí ela volta, mas ela tem que ter a validação, ele fala a mesma coisa que você, você tem que ter, mas aí, orienta até a valorização, aí essa valorização, é significativa absolutamente, e assim, eu entendo o médico, como o Daniel falou, ele é preescreve, eu entendo três formas, não sei se você vê assim, eu entendo informar, orientar e preescrever, preescrever é a gente, ponto, nem o fisioterapeuta, ele pode falar faz três ideias, o físio, eu converso com ele, eu troco com ele, quando eu vejo que estou desaninhando, cara, irmão, estou desaninhando, o que você acha? Aí, Igor, vamos alterar essa sua ponte aqui, o que você acha? eu perguntei o que você acha, eu falo, cara, eu vou jogar o joelho no chão, então, para tirar esse daço da lavanda, tudo bem, acabou, me ajudou, então, o informar, orientar e preescrever, são coisas distintas, informar, a sua vizinha pode falar, filho, vai clamear, acabou para a saúde, é legal, o fisioterapeuta, psicóloga, todo mundo vai falar, cara, você tem que clamear 30 minutos, ela não tem o volume de intensidade, tem só no volume, mas a gente sabe que esse volume de 30 minutos, daqui a um mês, não é mais 30 minutos, aí entra a gente, então, a gente está pensando em saúde, mas preescrever, de ponto a ponto, somos nós, e essa visão, que cada vez mais temos respeito, é por esse conhecimento, esse conhecimento, nós agregamos à profissão, nós agregamos aos profissionais, e essa interdisciplinaridade, vai acontecer, cara, da linha eu falo tudo, cara, eu converso com médicos, em relatório, às vezes o cara não quer falar no seu WhatsApp, tudo bem, eu converso no relatório, e mando, quando tu manda o relatório para o médico, mandar o aluno entregar empréstimo, ele tem vergonha de nome na frente do aluno, detalhe importante, detalhe importante, eu falo muito isso, não pode existir um personal do corredor, fechar personal de corredor, o que é isso, Giorgio? Fala, Giorgio, tudo bem, cara, e aí, pode você dar aula de personal? Eu dou sim, tu tem que ter seguido, ele tem, a gente começa a ter, então, quanto tu cobra? quem sou eu? Você falou um tempo atrás da avaliação, e tão importante quanto, ou o mais importante, é uma entrevista, uma anamnese completa e correta, porque a gente, quando a gente fala de lesão, os meus alunos falam, caraca, Daniel, lesão na coluna, deve ser muito, olha só, a lesão é muito simples, vamos desmistificar, você precisa conhecer o mecanismo da lesão, conhecendo o mecanismo da lesão, você evita esse mecanismo, e trabalha a musculatura antagonista, que o protege desse mecanismo, é só isso, tá bom, você, acabei de te dar o caminho, te dei aqui o GPS, agora vai, agora, é óbvio que não é tão simples assim, mas é isso, e aí, cara, quando você compra, quando você entra numa concessionária, para comprar um carro, você entra lá, e aí, tem problema, fala marca, enfim, quem está falando é você, é, mas você, você entra lá, só para tentar exemplificar melhor, igual aquele exemplo bacana, que eu dei do Pão de Açúcar, tá bem, já, tá aí de tal, é, e aí, você entra na Toyota, para comprar um Toyota Corolla, e aí, você entra lá, tem um que custa 80, e um que custa 200, é o mesmo carro, mais um, aí o vendedor vai falar para você assim, não, eu quero esse de 80, mas olha só, você já viu esse aqui, esse aqui é híbrido, esse aqui, tem, faz até que eu fui no tempo, tem esse, esse aqui tem tantos cavalos, aí tu fala, cara, aí tu já começa a achar, o de 200, barato, e o de 80, eu estou nem a hora mais, esse não presta, e aí, por que eu estou falando isso? Como é que eu já te dou, o meu valor de hora a aula, sem saber o que eu vou fazer? Sim. Está entendendo? Então a gente precisa dar esse valor ao trabalho. o valor é assim, essa avaliação com a anamnese, que para mim, eu acho mais importante a anamnese do que a análise da medição. Sim, muito mais. Uma anamnese bem feita, e uma, desculpe, uma avaliação bem feita, no sentido de, você ver o aluno, fazer uma análise do corpo do aluno, frontal, lateral, posterior, você consegue ver ajustes mecânicos, sem se movimentar, sem se movimentar mais ainda. Essa análise postural, ela é fundamental. Ah, Igor, e a medição? A medição vai comprovar o que você ajuda na análise postural. Por exemplo, um membro de perimetria maior que o outro, e assim, mostrar para que algum que você está fazendo aquilo, tem que falar, mas você não precisa, precisa. Só para uma forma menor que a outra, que a gente não consegue responder, mas consegue caminhar para o médico, vai fazer, mas para uma e cria, e entender que ele é maior que o outro. Essa semana, eu mandei, eu não sou de pegar criança e de homens, mas apareceu de 14 anos, vindo do fisioterapeuta, com uma escurriose 27. Quando chegou para mim, eu falei, pode voltar no México, eu quero ver o membro inferior. Aí o médico chegou, o professor pediu isso? Pediu. Difícil, hein? A parte do escritor. É isso que ele não pode ser. Vou presteir bem aqui. Ela falou assim, só começa com isso. Não tem como. E é uma coisa simples. O médico respeitou aquilo, voltou e já falou para ela assim, olha, depois eu ganhei o telefone dele. Fala que legal. Olha como vem. Vai falar que vem. Faz mais, faz mais. Então, a forma que você começou assim. Isso, cara, isso que é uma pergunta boba, que eu não conhecia ainda um profissional que faça, anota para mim aí em quais momentos do dia você sente dor. Você analisando cada momento que ela sente dor, você consegue encontrar um mecanismo de dor. E aí você remove o mecanismo de dor, não só do teu treino, remove do dia a dia. Porque aí muitas vezes o cara fala, ah, eu estou com esse personal, não está adiantando. E aí tu fica assim, eu estou fazendo um protocolo certinho, eu fiz lá o curso do Leão, eu fiz o curso do Igor, eu aprendi. Mas não é só isso. Mas ela continua com dor, sim, porque às vezes em casa está fazendo a metaneia. Não está fazendo contigo, né? Porque tu não perguntou a ela na anamnésia. Agora, olha só, responde uma coisa, vocês dois são referências nesse mercado de recuperação. Está defasado de profissional? muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu posso... Agora apareceu aquele site e eu posso provar. Por que eu posso provar? Cara, isso foi a minha carreira. Como eu fui criando as possibilidades para chegar hoje a fazer o que eu estou fazendo? Eu comecei como personal. E aí chegou um momento, quando eu fiz essa primeira parceria com esse ortopedista, esse fisioterapeuta, começou a ter uma demanda tão grande de aluno que eu não conseguia mais atender. E aí eu comecei, alguns alunos que eu via até em relação ao financeiro, não tinha como pagar e tal, eu comecei a só prescrever o treino, ligava para o profissional, alguns aceitavam, cara, eu prescrevi um treino, se você quiser eu vou até aí, a gente conversa um dia e tal, eu cobrava só para aquela prescrição. Chegou um momento que nem disso eu estava dando conta. Aí eu tive uma ideia. Falei, já sei. Eu vou gerir profissionais que querem trabalhar com prevenção e recuperação de lesões. Vou ter 10 caras aqui, eu consigo atender 20 com 10 caras, 200 para eu atender. E esses caras vão me dar um percentual e ainda assim vão ganhar muito bem. Pô, maravilha. Cadê? Não tem. Não tinha dois. Com o conhecimento que conseguissem fazer isso. Vocês estão ouvindo essa frase? Eu falei, cara, por que isso? E aí foi quando eu pensei em criar a Health. Falei, bom, então beleza. Eu vou treinar uma equipe e vou ter um espaço para atender essas pessoas. Funcionou. Só que chegou num dado momento... Não tinha para onde crescer. Não tinha para onde crescer mais. Aí ou eu largava tudo o que eu fazia ali estruturado para mim, outra unidade, outra unidade. Falei, não, ainda não é esse o momento. E aí eu começo a perceber, e agora estou em mais uma tentativa, que o mercado está mudando. As pessoas querem o bolo pronto. Sim. Então vamos entregar o bolo pronto. É onde eu entrei nessa história lá de trabalhar hoje com a internet, no meu Instagram. Porque também a pandemia mudou. Mudou. A sociedade mudou. Isso ia acontecer. Talvez em 2025. A pandemia falou, é agora. E aí eu vou entregar para o cara lá um curso pronto, com tudo. Mas, em toda essa fase, desde lá do início, qual era o meu propósito? E aí algumas pessoas falam, Daniel, tu é louco? Tu entrega tudo? Entrega tudo no meu bate-papo contigo, entrega tudo na capacitação do craft, entrega tudo no curso, entrega tudo no infoproduto. Até porque é um pouco competitivo, né? Cara... É para fazer o melhor. Exatamente. E, cara, se eu tivesse esses dez profissionais lá atrás... A profissão vai subir de patamar. A profissão vai subir de patamar. Você acha também que não está defasado? Muito, cara. Falei alguma mentira? Nenhuma mentira, você veio pela procura. É uma brincadeira, mas cada vez mais... A gente vai entrar no sarau. O Daniel acha que está... Porque não tem quem atenda, né? A lei da oferta e da procura. Exatamente. É meio complicado falar isso, mas assim, eu não vou atender só um só. Eu não consigo atender hoje mais de dez por dia com qualidade. Dez para mim é o meu limite. Se eu não tiver cinco de manhã, cinco de tarde e de noite. Eu fico morto. Tentei botar a gente no ano do almoço, poder ajudar até ajudar. Péssimo... Qualidade péssima ao último. Pega o professor, o profissional amigo. Então, eu vejo que a galera não quer arriscar. O Daniel falou. O produto pronto é fantástico. Eles vão pegar isso, vão ter que potenciar. Pelo menos isso. Mas você não tem detalhe. Não tem detalhe. Tem um detalhe. não adianta só receber o produto pronto. É, não. Ele vai ter que ler, reler, assistir no caso. E aí assistiu. Não entendi isso que o Leandro falou. Pesquisar. Eu falo o nome de autores. Quem é esse autor? Pesquisar. Ele vai enxergar que por mais que você entregue um bolo pronto, ele vai falar e mais a qualidade do chocolate é diferente. Não, e até porque nessa parte... Essa parte de alimentação não adianta certificada. Tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Você já pode pensar na reciclagem sobre isso. Você já pode pensar numa evolução. Você tem oito módulos. Já pode botar aqui um ano uma reciclagem de oito módulos. Eu tenho certeza que esses profissionais aqui, infelizmente, vão comparar. Vamos comparar. Por quê? Eles não querem buscar. Eles querem ir lá saber mais no Instagram. Leu o textinho que alguém leu. Nada contra. Tem profissional mais ótimo no Instagram. Daniel é um. Eu mexo muito com o meu, infelizmente, deveria ter mais demanda. Que bota no meu texto. Vamos botar a sua mensagem. Mas pergunta se esse cara clica no artigo que a galera escreveu o texto e colocou a fonte. Mas tem só o mesmo. Pergunta se ele não vai só na conclusão daquele artigo. Porque ele não lê o artigo. Vai entender. Cara, no artigo são seis páginas. Você lê o artigo por dia é 40 minutos. Gente, olha só. Eu separo quatro horas da minha vida desde 21 anos de idade. Desde 21 anos de idade. Tempo. Para fazer isso. Simplesmente. Simplesmente. Cara, é simples. Cara, quatro horas do seu dia, da sua semana. É muito pouca. E entender que isso é um investimento. E entender que é um investimento profissional. Então assim, eu entendo a galera do imediatismo que está sendo produtivo agora. Eu entendo a galera querer grana. mas se não estiver bem estruturado, você vai subir e vai descer. E porque também a galera quer chegar aqui, mas não quer construir até lá. E eu não sei se a gente vai ter um público muito grande fora da educação física, mas sem todas as profissões. Exato. Porque aí, cara, cara, isso é um racismo. Tudo. Eu ouvia muito e eu mesmo já falei, esse cara, vai lá no YouTube, como é que pode? Está rico falando besteira. Cara, é um estudo gigantesco. Agora que eu estou entrando um pouquinho nessa área, eu estou vendo como as pessoas estudam todos os detalhes. A palavra que utiliza é em que momento você fala a coisa tal para poder manter o público ali com você. No final tem que finalizar. O horário que posta, tudo é estudo. De supetão, não cresce, não funciona. Então olha só, nesse nosso bate-papo. Galera, a gente está quase indo para o final, mas essa parte vai ser super importante. para todo mundo que está ouvindo. Eu acho que ficaram alguns recados muito importantes, de estudar, de buscar-se referência, de buscar-se especializar e o conhecimento sempre. Para quem está ouvindo a gente, pô, esses caras aí estão falando de uma coisa que me tocou. Como é que eu faço? E aí uma dica de vocês para quem ainda, a tua frase foi muito bacana, você já está atrasado, mas não é tarde. Você pode ainda ou mudar o seu foco de trabalho ou agregar, não sei, depende de cada um. Mas aí dá uma palavra agora para quem está assistindo para a gente, que eu já até sei qual vai ser o caminho, vocês já falaram de todo o bate-papo, mas o cara que quer começar a entrar nesse mundo de recuperação de risco. Fazer um curso do terralho. Vou usar uma frase de efeito, mas que eu acho que vai funcionar bem. Busque seguir aqueles profissionais que já chegaram onde você quer chegar. São referências. e aí você vai ver o que ele fez e siga pelo mesmo caminho. Na verdade, não é tão administratária. É saber a trajetória como a gente estava trabalhando. Não, mas eu vou copiá-lo. É isso. É isso. Você não está copiando. Você está comprando. Vai vir para cá, vai vir para cá, vai mudar um pouquinho. Tem a sua versão, mas você está. Isso não é copiar, isso é reproduzir. Rebastalizar. É reproduzir uma receita de sucesso. Sim. Então, é isso. Mas eu acho que tudo se baseia no estudo, né? Agora, o mais importante de tudo isso, começa. Ah, sim, é. Começa. Acho que para mim, isso que o senhor Daniel falou é super pertinente, mas não existe prévio sem fundamento, sem fundação. Então, tudo que prévio para você crescer, para você subir, você tem que estar baseado naquela fundamentação, na fundamentação básica. Como você perguntou o que faria, né? Eu falei do curso do Daniel, está super legal, imagino, o profissional que é. Porém, Daniel, quanto de biometrônica, de fisiologia, de cinese, de anatomia, você não buscou para criar isso? Sim, sim. Então, assim, vocês têm que entender que, sem isso, que é a base da nossa profissão, em todas as áreas, em todas, você não vai crescer num tom assim, eu quero falar sobre a habilitação, tá. Onde é que fica o feno? Esse é o meu direito e o esquerdo. O que é um tronco interno, É o conhecimento básico, né? É, tem que ter uma busca. Até um problema simples, que eu até brinco muito com os colegas que eu converso, qual a diferença entre uma confratura e um estiramento, você sabe? O que é que é uma busca, uma pendilite, como afrontar cada uma delas? Tô falando de lesão nenhuma, específica, né, Daniel? Então, assim, você vai estar na base, estudou a fisiologia, anatomia, principalmente, biomecânica, anatomia e cinésia, estudei, caramba, legal, agora vai entender o que é lesão, vai lá no coleguinho, fisioterapia, dá uma pesquisada mesmo, pesquisa, baseia em outras profissões, vai, uma vez, essa é fantástica. Meu irmão, antes de ser médico, ele era, é radiologista, né, como meu pai foi, enfim, e ele fazia, ele era do TRJ, dos pós-lá, fui eu, no terceiro período, olha só como, naturalmente a vida me trouxe para essa área de reabilitação, já já falei, fui eu, com simpósio de radiologia, gente, só médico radiologista, médico, né, só técnico, meu irmão técnico ali, e eu, estudante do terceiro período, de educação, de educação, de educação, de educação, tinha acabado de largar a economia, olha, exemplo, uma hora e meia, simpósio, olha, olha, sabe como é que era simpósio, não estou zoando, 5 minutos pulando, 5 minutos neutrando, eu falei, Daniel, isso aqui está errado, 50 não é, ele, não, não, é a maior ideia, é isso aí mesmo, senta, cala a boca, preste atenção, fiquei lá assim, nem um louco, entendi 1%, Daniel, 1% de áudio, mas entendi que aquilo, era uma base que, eu nunca vou ter conhecimento profundo, a não ser que eu vide o médico, me especialize naquilo, na radiologia, fui ser um artigo especialista, é que dá algo, sobre aquilo, mas só de você estar ali, e perceber, a base daquilo, me deu essa vivência, também para hoje, sim, de olhar, de olhar, exatamente, e foi, saber o que está acontecendo, não adianta machucar, saber o que está acontecendo, uma brincadeira, eu estou fazendo nos cursos, é colocar nos lives finais, é o que? Ah, legal, exame, exame, você sabe que deu exame? Não, não é função nossa, claro que não, não é função nossa, nem o mais sabe que o exame, é o especialista, ele dá óleo, mas você tem que tentar entender, tem que desbloquear, para que serve o AX, para que serve o AX, leu o laudo, isso, o mais importante, entender a anatomia, aquele laudo, abalou a mente, C3, C4, agraçando, saco dural, o que é saco dural? Olha o Sane, você falou uma coisa, vou juntar uma coisa, você falou, com o que a gente está falando agora, ele falou sobre a importância do estágio, então você, e aí você me pergunta agora, se é tarde, quem quer começar, quem quer entrar nessa área, o que fazer, tem coisa muito mais simples até, do que, se aprofundar, pegar, ler o artigo, comprar um curso, fazer um outro curso, você não faz assim, e o outro? Eu posso assistir suas aulas de personalidade, porque você tem vergonha, porque já está formado, vergonha é você querer trabalhar, em uma área, não tem que ver o cara da sala olhando não, não tem que ver o cara da sala olhando não, já pegou isso? não, não tem que ver o cara da sala olhando assim, o professor assim, olhando o teu treino todinho, que você fala, juro por Deus, porque não, é assim, chega lá, quantas histórias você vai ver, o cara, eu sonho em ser treinador de futebol, e aí, numa praia dessa da vida, num bate-papo, num netbook, conheci, sei lá, qualquer nome que me venha na cabeça, conheci o Ney Franco, porque ele era treinador lá, existe algum problema de eu entrar lá no público para assistir seus treinamentos? não quero nada, é a palma da referência, não é? não se já tem, vamos lá, é simples, então dá tempo sempre, de mudar, de transformar, de recomeçar, eu tenho histórias de profissionais que começaram com mais de 40 anos, começaram, não é recomeçar, terminaram a faculdade com mais de 40 anos, em dois, três anos, estavam muito bem colocados no mercado, nem porquê, o cara que não está na cidade, ele começa a ver o mundo diferente, a mulher que está de 20, para que ele é o balô, vai ficar forte, nada contra, é um público diferente do que eu trabalho hoje, mas eu acho super respeito a galera que trabalha com isso, quem quer isso, mas se tem galera com os 40, talvez ele tenha mais focado, é a brincadeira de ter menos tempo, tem menos tempo para errar, então ele acaba se focando mais, igual a gente, a gente tem menos tempo para errar, então a gente quer evoluir, e tem que errar menos, e esse errar menos é, se eu estudar mais, eu erro menos, nunca mais esse 100%, então se eu estudar mais, eu erro menos, ser o eterno estudante, é, porque esse erro pode, pô, acabar com a carreira, óbvio, com o meu grado, né, como o Daniel falou, a gente não vai curar uma lesão, uma coisa que ele falou na hora, eu não quis postar, desculpa voltar, não sei quem está vivendo, bem afetado, a casa é de vocês, quando o Daniel falou, fala isso para ele, quando o Daniel falou, que ele bota a pessoa para ter uma melhor vida, para não ligar para o marido, enfim, para ter qualidade de vida, é isso, o nosso gol, no fundo, na reivindicação, é fazer, a vibração, é que está com 3, 4 meses, ele sentindo dor ainda, ele fala, professor, a bunda desapareceu, professor, estou levantando e sentando, sem dor, olha, essa história é bem legal, essa história é bem legal, o Pedro, ele está comigo há 9 meses, o Pedro tem 3 anos de discos, né, e tem uma estabilização de quadril, com, é, uma especificação de arte 4 a 10, só que ainda não foi feito pela idade, né, um desgaste no quadril, moral da história, temos que ver com dor, radiando quadríceps, discos tibiais, lombar com dor, 15 minutos e em pé, dor, hoje o Pedro, viaja com a esposa dele, como é a quantidade de 28 anos, em viajar com a esposa, esse é o nosso grande corpo, fazer a pessoa sentar, muita gente fala da reabilitação, pensando no esporte, pensando, é legal também, eu também penso, mas eu tento ser um pouquinho mais minucioso, aonde, cara, o cara tem que fazer, às vezes, é sentar e levantar, eu costumo brincar, nos cursos, que é, bota a mão no ombro, bota a mão nas costas, bota a mão no pavio na frente, bota a mão no pavio atrás, o cara que tem a lesão de ombro, se ele faz esses quatro movimentos, ele não está vivendo bem, você escove os dentes, você escove o cabelo, você vai fazer coisas fisiológicas, coisas fisiológicas, é um desse aí que eu não preciso fazer nada, você entender, é verdade, você entendeu, então, você fazer, você fazer, você botar o cara para voltar a fazer isso, voltar, botar o cara para voltar a andar, cara, é loucura, é um louco, não é? é uma sensação, você já pegou, eu peguei, é uma sensação fantástica, aí eu entendi, que a minha missão na preparação física, era fazer o cara pular um centímetro a mais, ter um segundo a menos numa maratona, né? Tem uma que é uma, tem outra, e é muito melhor, é muito melhor. E a história do trabalhar de graça, vale mais qualquer dinheiro. Cara, você me fez lembrar uma história, desculpa, Jorge, eu juro que eu vou contar em dois minutos, que eu não consigo contar sem me emocionar, que é o meu maior gol dentro da área de prevenção e recuperação de vida. Eu tinha três anos formado só, e um menino saía da natação, não passava por mim, André Vitor, ele nasceu com os pais todos virados para dentro, com uma tíbia meta fina e com osteopenia e risco de fratura a qualquer momento. E ele tinha vários tratamentos com o médico, e o médico passava a ficar colhendo no futsal, sem fazer a natação. E o médico falou para ele que ele nunca podia jogar futsal, porque qualquer impacto quebraria. E uma vez ele passando, passou um cara, não aguentei aquele espírito do professor. Falei, você gosta de futsal? Ele é meu sonho, tio. Aí eu chamei a mãe dele, falei, o que ele tem? Eu posso conversar com o médico? E aí conversei com o outro perista dele, falei, falei, eu falei, o grande perigo é esse, é o impacto? Ele falou, é, cara, algum tipo de impacto mais forte, ele pode sofrer uma fratura, e eu não sei nem como a gente vai curar essa fratura. Falei, beleza, o senhor me dá esse voto de confiança? Eu tenho meus alunos na mão. Ele tinha 7, 8 anos. Eu reuni as crianças. Falei, olha, eu vou colocar ele para treinar com a gente. Botava ele com canileira, 4 milhões, ele não pode dividir a bola. Vocês podem marcar aí, roubar a bola. Sentiu que vai ficar mais difícil? Cara, ele treinou durante algum tempo ali, sem sofrer nenhum dano, e foi evoluindo no futsal. E aí, em paralelo, eu fazia um trabalho de personal, com a recuperação e tal. O impacto do futsal, zerou a osteopenia nesse. E aí, super, falei que é da merda. É, a mãe dele, me chamou, me agradeceu e tal, e o meu maior gol foi, ela ter um derrame, de um lado do rosto. Que isso, Daniel? Tá maluco? Pois é, esse doido aqui, inscreveu ele, numa competição de escolinhas, que não valia nada, em termos de campeonato, todo mundo ganhou, mas era um campeonato, era um campeonato, todos ganhavam medalha, chegamos na final, jogo 2, eu falei, olha, ele não vai entrar nos jogos, porque as outras crianças, mas eu quero que ele fique tudo bom, porque ele venci, e tal, e aí na final, 2x2, pênalti pra gente. Boa, que boa, tudo aí? Claro, eu li com nada, tem que saber, não vale nada, e eu sou competitivo pra caralho, porque eu acho que se valesse, eu não faria isso. Quem quer saber? André, entra lá, bate o pênalti. Boa. Meu irmão, o pezinho dele, ainda tinha um padrão, rodado internamente, da time, ele bateu, pegou, meio torto na bola, e aí o goleiro caindo, com o lado da roça, no meio do gol, e ele meteu o gol. Viu uma gritaria dos colegas, dos alunos e tal, e eu nem vi, abracei ele, e tem uma foto que o pai dele tirou, a gente abraçava e tal, e aí vi, passou daqui, passou daqui, acabou, o pai dele me agradeceu, de acordo, mas estava o pai, a mãe, a avó, foi a família toda, e só tinha o pai lá, que estranho. Depois que eu fui saber, a mãe dele de emoção, teve uma parágrafia facial, foi pro médico, não, mas foi bem, depois e tal, mas cara, isso aí, isso não tem dinheiro, não é dinheiro, não tem milhão, que vai pagar isso. Gente, vou aproveitar esse momento emocionante, pra gente, infelizmente, parar por aqui, senão a gente vai ter, 15 horas de episódio, mas, gratidão, pela forma que vocês estiveram aqui, a fala, eu acho que, quem teve o privilégio de acompanhar até o final, está com tudo na mão, é só agora, como você falou, começar, se mexer, né, então gratidão, por ter, terem aceito o convite, foi, muito bom, como eu já imaginava que fosse, e deixo a palavra pra vocês, poderem se despedir de todo mundo. Bom, meu, muito obrigado mais uma vez, ao Jorge, ao, ao Cref, pelo convite, cara, prazerzaço, te conhecer, nossas histórias, se cruzaram muito, né, é, isso mostra que, tanto eu quanto vocês, estamos no caminho certo, e, a gente falou muito, meu recado final, vai um pouquinho fora do que a gente já falou, a gente falou muito de parte técnica, porque a gente é muito apaixonado por isso, mas quando a gente fala estudar, é estudar tudo, então, estude venda, estude relação interpessoal, estude retenção, estude captação, marketing, tudo requer conhecimento, e, cara, se em algum momento aqui, você foi tocado por alguma coisa, e te deu vontade de fazer uma coisa, faz, faz, porque o pior arrependimento de qualquer pessoa, é não ter tentado fazer, começa agora, tem muita gente que é muito ruim, ou muito pior do que você tecnicamente, e está muito mais à frente do que você, profissionalmente e financeiramente, simplesmente porque começou, então comece, esse é o meu recado final, bom, bom, depois de essa é difícil, jogou o sarrafo lá em cima, aí, não é bom, agradecer a você, Jorge, agradecer ao Clé, é belo pela estrutura, a gente fez a união, foi um bate-papo fantástico, espero que a gente tenha mais, desse bate-papo, e falar para a galera o seguinte, acho que, alguns pedidos ao Raul V6, eles falam muito, metamorfose ambulante, gente, é o que a gente tem que ser, a gente tem que evoluir sempre, como ser humano, como profissional, como pai, como filho, como marido, isso vai trazer para a gente, uma gama, de sucessos, que na parte final, que é quando você entrega para o seu paciente, entrega para o seu cliente, entrega para o seu aluno, a energia é outra, então, acho que é o recado final, falando muito de estudo, então, quando você faz tudo isso, óbvio, aqui temos as técnicas, como o Daniel falou, pô, fantástico, isso faz toda a diferença, você chegar para o seu cliente com dor, às 5,45 da manhã, com aquela energia positiva, aqui ele manda para ele naturalmente, gente, então, estudem, busquem, sigam o Daniel Leão, sigam o Igor Tavares, personal, imagino que para ele também não tenha problema, manda direto, pergunta, venha trazer a informação, venha perguntar, venha conversar conosco, acho que essa porta tem que estar aberta para todos os profissionais, independente de onde você seja, que ligado, gente. Bom, falei que vocês não iam se arrepender de ter ficado até o final, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês, e os Jameis na hora que vem. e os Jameis na hora que vem.